Olá, queridos meditantes! Sejam bem-vindos ao canal Mude de Fita com Meditação. Eu sou a Ramili e hoje venho falar sobre uma pedra linda que traz um equilíbrio, uma paz mental, que é o quartzo azul. Essa pedra linda, essa também é uma das pedras que eu amo. Ela é a pedra da tranquilidade e que se você estiver num ambiente do mutuado, este quartzo azul também vai te ajudar. Além disso, esta pedra também te ajuda a ter clareza mental, a ter disciplina, auto-amor, confiança, aumentando a sua sensação de coragem. É uma pedra excelente para a meditação porque vai te ajudar a acalmar a mente, a eliminar pensamentos que ficam correndo e com isso você atinge muito mais facilmente o seu estado alfa, aumentando a sua percepção espiritual. Porque ela também traz isso, ela aumenta a percepção espiritual e a intuição. Ela é uma pedra que também traz um equilíbrio emocional. Então, ela vai trabalhar no equilíbrio das suas emoções, que podem estar confusas ou negativas, trazendo a serenidade e a calma para que você adote as melhores atitudes, caso sejam necessárias, e também a limpar o mental tumultuado. E este é o principal efeito terapêutico do quartzo azul. Ele é a pedra da paz. Ele vai trazer a cura das suas emoções. Então, se você está se sentindo triste, um pouco depressivo, até mesmo com confusões mentais, trazendo estresse, ansiedade, indeciso, com falta de coragem, comece a fazer as suas meditações com o quartzo azul. Você pode colocá-lo até mesmo no chakra, a ele relacionado, que é o chakra laríngeo, e fazer as suas meditações. Com certeza, o seu equilíbrio, a sua tranquilidade e paz estarão aí sendo trabalhadas. Além disso tudo que eu já falei para vocês, desses benefícios, eu vou listar aqui na tela, os outros benefícios que o cristal quartzo azul traz para quem os utiliza. Vamos lá? O cristal quartzo azul, ele traz como benefícios a redução de inseguranças, traumas e medos, harmoniza e alinha a mente, tem efeito relaxante e antidepressivo, ele traz calma e serenidade, aumenta a sua capacidade de meditação e bloqueia energias negativas. Então, este cristal maravilhoso, que você pode usá-lo de várias formas. E quais são essas formas? Como em todos os outros vídeos, eu venho falado para vocês que não existe especificamente uma forma de utilizar. Você pode fazer de acordo com a sua intuição. Lembrando que sempre é necessário você dar um comando para aquele cristal e aquela pedra trabalhem a seu favor. Programe o seu cristal para que as propriedades que existem nele possam ser liberadas a seu favor, digamos assim. Então, se você quer uma tranquilidade, você trabalha essa propriedade do cristal. Se você quer trabalhar a sua clareza mental, também traz essa propriedade para o cristal. E passa a utilizá-lo, seja como pingente, seja como joia, dentro da sua bolsa. Num ambiente em que você deseja trazer calma e tranquilidade, por exemplo, você pode utilizar no seu trabalho e também nas suas práticas meditativas. Pelo que a gente viu aqui, este cristal, ele ajuda em muito a você realizar as suas práticas, inclusive a ter um relaxamento mais profundo. E eu indico que caso você queira ter um equilíbrio mental a mais, está sentindo esta vontade, comece a utilizar frequentemente este cristal. Você pode, caso você goste de meditar, fazer as suas meditações com ele, segurando ou de outras formas. Pode ser num altar, caso você goste, ou então perto de você. E por fim, eu trago aqui a informação de que sempre que a gente adquire um cristal ou uma pedra, para que a gente possa utilizar, é necessário a gente limpar, energizar e programar. Se você não sabe fazer isso, existe um vídeo aqui no canal que vai aparecer. E é só você clicar, irá se direcionar a este vídeo. Assista e depois que você assistir o vídeo, você limpa, energiza e programa o seu cristal. Existem técnicas e formas de você fazer isso. Não é difícil, mas é importante que a gente saiba como limpar especificamente um cristal, porque quando a gente já adquire, seja um cristal ou uma pedra, a gente precisa limpar as impurezas energéticas que eles carregam com ele. Então, eu vou finalizando este vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais informações acerca do Quartzo Azul, é só perguntarem aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar com os amigos e também nas minhas outras redes sociais que irão aparecer aqui embaixo. Gratidão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus